O que é que temos aqui? Estava a pôr a carinha pronta, faltava dar os mínimos em condições às jantes da Cádiz, opá, tinha que vir cá ao melhor sítio do mundo e arredores, vir a jantar as jantes. Falar com todo o fim aí, Sr. Simão, pôr-me as jantes como deve ser. O que é que eu quero? Como elas são? Originais, com a vossa qualidade. É só isso que eu quero. Há possibilidades? Tem que haver, tem remédio. Então, vamos lá. Opa, toca. Já os vais por a trabalhar. Vou mostrar-vos aqui, já estive aqui a explicar, já estive aqui a explicar, elas vão ficar exatamente como estão, mas com o acabamento que merece. Eu só vos meto a trabalhar. Ô Sr. Delfim, diga-me só uma coisa, eu não quero, opá, como toda a gente, são as jantes de sonho, aquelas tretas. Vocês vão decapar isto, vão tirar material, não é nada disso. Não, nem pode ir à máquina decapar isto, não. É polida à escova, não pode ir à nada. Estão a ver qualidade, meus filhos, qualidade. É, não, conforme estão aqui. O que é que vamos fazer? Eu preciso saber, senão eu fico doendo. Isto vamos, vamos decapar, mas através de bem químico. Ah é? Não há outro problema da carreira? Não, 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 não. É próprio, ao mínimo, não há problema. E é depois que temos que fazer o trabalho de uma maneira a ele aplicar o desempeno, como vocês já viram. Exatamente. A ver com as máquinas de empenagem que nós temos e depois é o processo normal. Malta, este vídeo vai ficar assim passado uns dias. Para aí uma semana ou duas, ou mais. O vosso trabalho. Para aí um mês. Não, um mês também não. Para aí duas ou três semanitas. Porque a minha era íamos para o desempenho. Duas ou três semanitas estão prontas? Sim, sim, sim. Malta, esperem. Portanto, daqui a nada, daqui a uns minutos está aqui o vídeo outra vez, certo? Até já. Srs. Marios, como é que estamos? Queria-vos mostrar o resultado final das jantes. Vou mostrar já aqui em casa, porque na altura que eu fui buscar as jantes, ligaram-me. Eu estava na rua e não tinha a máquina de filmar. Portanto, as jantes já estão prontas. É só meter na... Na cádia. Certo? Vamos mostrar então o aspecto final das jantes. Foram retificadas, pintadas a parte do centro. Como eu pedi, não levou o verniz, porque eu pedi para não levar o verniz. E então está aqui o resultado da reparação das jantes. E é isso, malta. Espero que tenham gostado. Vou deixar o contato dos homens na descrição. Alguma dúvida, entre em contato com eles, porque eu não sei nada. Porque vocês perguntam... Ah, eles reparam isto, eles reparam aquilo, eles reparam... Qual é o preço? Malta, eu não sei. Eu não trabalho lá, não sei. Eu mando lá fazer o meu serviço, eu mostro as casas onde costumo ir. Orçamentos, isso eu não sei. Certo, malta? Qualquer coisa, entre em contato dos homens. E eles tratam das vossas jantes. Certo? O braço, fiquem bem. Espero que tenham curtido. O braço, fiquem bem.